A família imperial brasileira esteve presente no casamento da infanta Maria Francisca de Bragança, que ocorreu sábado, 7 de outubro de 2023, no Palácio Nacional de Mafra. Os membros da família imperial que compareceram foram a Princesa Imperial, Dona Cristina de Ligne e seus três filhos, o Príncipe do Grão-Pará, Dom Rafael, a Princesa Dona Maria Gabriela e a Princesa Dona Amélia de Orleans e Bragança, como também os Príncipes de Ligne, Dom Michel e Dona Eleonora de Orleans e Bragança. Membros da realeza europeia também marcarão presença no casamento. Como o Conde e a Condessa de Paris, o Conde Jean de Orleans e sua esposa, a Condessa Felma Mina. Entre os Orleans e Bragança, também estava presente o Príncipe Dom João Henrique de Orleans e Bragança, também conhecido como Príncipe Dom Joãozinho, que é membro do ramo de Petrópolis, descendente do Príncipe Dom Pedro de Alcântara. Além da presença do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Souza. Legenda Adriana Zanotto